E salve rapaziadinha, vídeo novo você iniciando aí, Doug rola você na área, bora pra mais um vídeo, bora pra mais um conteúdo pesado, então já chega na voadora no like, o Doug então estrala o like, galera o Doug vai tá aqui mostrando aqui o Lau aí né, o Lau tomou um buff aí né, eu acho que ele vai estar voltando mais personagem aí do que o normal, ele sem a orb aí ele volta 4 personagens, com a orb ele volta 8, agora nós vamos ver quantos personagens que ele vai estar voltando aí né, então vambora, e também o Kira né, acho que o Kira aí tomou, tomou buff, meu Deus, o It também, ontem quando eu falei de One Piece na live, o Madão tinha me mandado mensagem, ele disse que eu ia colocar os Padachim, pensei logo no Woden, que já não tem, não vai vir o Milhawk, ah esse tem um upgrade a mais, tenta lá, o It, o It 6 né, também o It 6 aqui mandou né, o Mihamura acabou de mandar mensagem pro Doug ali, falando dos personagens que tomou buff aí, e um, e um, e deixa eu ver aqui, qual que é o personagem que ele deu buff também, e o Gamiji, e o Gamiji, eu acho que é o, é o, é o, é o, e, e a, Gami, é o Yagami, ele disse que ele deu buff também, eu não sei qual personagem que é esse né, vou perguntar pra ele ali né, galera, então vamos tá fazendo aqui uma préviazinha aqui do Lau né, vamos ver como que ele vai estar saindo aqui com nós, esqueci, ele vai estar voltando mais que 8 personagens aí, literalmente eu acho que ele vai voltar mais 4, então eu acho que ele vai voltar 12 personagens no total, que nem o Gojo, é, tá parando por mais tempo, então vai ter que tá voltando aí né, uns personagens a mais, pra gente tá pegando umas waves mais altas aí né, no nosso queridíssimo All-Star Tower Defense né, então o Doug vai dar aquela farmada aí insana aqui, e o Doug já volta com vocês, beleza família? Ok galera, ok, voltamos aqui né, damos aquela farmadinha insana aí né, vamos ver como que a gente vai estar se saindo aqui agora, vamos ver como que vai estar saindo aí, o Lau, o nosso queridíssimo Lau, isso mesmo, vamos ver como que ele vai sair aqui, vamos tirar aqui o, vamos colocar ele aqui atrás aqui né, vamos deixar aqui o Uriu aqui atrás, opa, opa, vamos dar um up, e agora vamos colocar o Lau aqui, como de costume né, nessa reta aqui né, onde a gente sempre coloca, vamos ver onde que ele vai sair voltando, quantos personagens, ó, tá dando 39k, 80 de range aí, 8 segundos por ataque aí né, vamos ver quantos personagens que ele vai estar voltando aí né, aqui tá vindo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 né, voltando a gente vai dar um time stop aí pra tá, os acceleration vai ultrapassar eles, nossa, mas ele bateu, ele bagaçou eles né, literalmente né, vai estar batendo 34k de vida, vai matar, não vai deixar nem passar ali os personagens né, o certo era ver né, vamos ver, vamos colocar ele aqui ó, mas aqui vai matar do mesmo jeito, vamos ver, vai estar voltando, é, tem um, acho que o poder, tá aqui, peraí, não volta rapidinho né, literalmente volta rapidinho, ele vai estar matando aqui, não vai estar deixando ali né, sair né, vamos ver o ataque dele se tá o mesmo, o efeito do ataque, tá voltando lá, ah, ele bate do mesmo jeito ó, ó, tá batendo do mesmo jeito, mas tá voltando rápido, o bom é que o do Lau, ele volta rápido né, vamos ver quantos personagens que ele tá voltando, literalmente né, agora vai estar vindo os arrows aqui ó, 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 é, literalmente ele vai estar voltando 12 personagens aí né, 12, 12 personagens, ele tá no mesmo efeito de ataque ó, ele solta tipo um raio ali, ele solta um poder ali, literalmente ele vai estar sendo do mesmo jeito aí né, do mesmo jeito, mas tá voltando mais personagens do que o normal né, antes ele voltava, não pegou, agora pegou ó, antes ele voltava, 8, acho que agora ele tá voltando 12, então acho que ele tá voltando mais, 4 personagens aí, se não tiver voltando mais 4, ele vai estar voltando mais 2 personagens, literalmente né galera, então é isso aí né galera, o vídeo vai ficando por aqui, se você gostou do vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário positivo aí, que vai estar ajudando o Doug demais aí né, e vamos rumo a 60k agora família, e quem não conhece o canal do Peixoto né, que agora é Skeeter né, cola lá que ele também é lá, é parceiro do Doug, irmão do Doug, é tudo do Doug aí né, esquece né, vamos bater 100k lá, ajudar ele a bater 100k, pra nós pegar a placa do YouTube, daí o Doug pode fazer um vídeo, tronando ele, pegando a placa aí, o que vocês acham né, o que vocês acham família, vamos esperar voltar aqui, vamos usar ó, vamos ver, agora, é, literalmente ele vai estar voltando 10, ou a 12 personagens aí né, ele ganhou um buff aí né, então o Lau né, então só bora né família, o vídeo vai ficando por aqui, se você gostou do vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário positivo, e também deixe sua opinião, o que você achou sobre o Lau, sobre ele aí, tá voltando mais personagens, ter ganhado um buff aí, por que será que eles ganham uns buff aí, será que literalmente ele não tava, ou ele estava cansado, a gente pegar só wave 103, e agora, fez daí pra gente tá pegando, uma wave mais alta, deixa sua opinião aí, nos comentários, que o Doug vai tá lendo todos, beleza, tamo junto, vamos embora, é nóis, fui,